Música Bom galera, Smackdown Live aqui nesse rolê Eita, e aí véi Ué, TV Song é original Tirar minha webcam aqui O Drácula da WWE The former Royal Rumble winner The Deadman The Undertaker Cê é louco velho, cê é louco Vamos ver a entrada Jeff Hardy aqui agora Uh, No More Worlds No More Worlds Bora E aí véi Jeff Hardy Meu antigo campeão peso pesado no meu universo Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy E vamos pro pal Que o bicho vai pegar moleque Vamos pro fight rapaziada E a torcida na crowd Deixa eu só ver uns rolês aqui rapidinho Options Ver o que que a gente tem em Options Presentation Options Deixa eu ver Tira essa fadiga aqui Tem a coisa de Reversal Post Match Replay Depois eu vou ter que salvar lá no menu do jogo Câmera shakes Que ela vai ter que Câmera Panining Panining Depois eu vou ter que ver o que que isso significa Gameplay Settings Ah, eu tô na dificuldade normal, tá? Submissão ali É... X, polinha, quadrado e triângulo Ok Gameplay manual Tá Vamos pro fight Vamos pro fight Caralho Olha o tamanho do Undertaker Meu Deus Joga lá Mint e voltou E sai Slayer For Jeff Hardy E pra sair do ring É R1, tá? Tá, rapaziada? É R1 Só pra sair do ring Eita Errou Vem aqui Ih Ih Undertaker Supplex Out of the ring Vamos meter aqui o bagulho Ih Vai pra lá Bota aqui Bota aqui, filho Na mesa Pega ele aqui rapidinho Vem aqui Ah, e pra Dragon É L1 E o... Antes do bolinha, tá? Isso que eu tô fazendo aqui agora E aí Depois tem que ver se tem o My God Se não tiver o My God A gente coloca depois Que nem eu falei Nossa Big boot By the Undertaker Meu Deus Beleza Ai, ai Ai, ai Caramba Vem aqui, rapaz Vem aqui Eita Nois O cara puxou Do dentro do ring Meu Deus do céu Tome ele Tome ele Pisão na cara Joga na mesa ali Só pra ele ficar de boeiras Vamos ver como que a gente vai pegar os itens aqui embaixo Com R1 você sobe no ring Ou com L1 Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que é L1 então Aê, L1 Vamos começar com o nosso... Cadeirinha E não deu tempo Não deu tempo Vem cá Vem Vem cá, criança Você quer brincar? Vem Hum, T-T-Taker Filha da mãe Diretiva de A40 Vem aqui Eita Botou no Zamp Power Slam Pegar a cadeirinha aqui Tome ele na cara Bom, vamos dar um rolê aí pela arena Não sei se alguém já fez isso Deixa eu baixar um pouquinho No som do jogo Imagino que deve estar alto pra vocês Vamos dar um rolê aqui Só pra vocês darem uma olhada na arena Aqui, ó Eita, Dirity Olha o barulho que faz do bagulho Vem aqui Filha da mãe Reverteu Vai daqui Vem aqui Toma Toma ele Nossa Beleza Vambora Fazer taunt Ai ai Que isso Sai Ai 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 Filha da mãe O Jeff O Jeff me meteu Um combo ali Nervoso Nossa Red Bull Jawbreaker Em cima Do Undertaker Toma Aqui Taker Ajoelhada Em cima do Jeff Combate até agora Aparelho Entre Undertaker Jeff Hardy Jeff Hardy No Smackdown No Disqualification Match Pega aqui Pega aqui Pega aqui Joga aqui Bota aqui Bota aqui Bota aqui Eita Vai aplicar o suplex Não Em cima da escada de metal Meu Deus Bota aqui Bota aqui Vai Calma ai Vamos botar ele aqui Pra ver se a gente consegue Ah tem um botãozinho ali Pra gente poder apertar Pra aplicar o golpe nele Tá Vamos lá Tem como fazer? É Não tem Por enquanto Não tem Oh my god Rapaziada Então a gente vai ter que Colocar no Superstars Depois Tá Nossa Deixa a cadeira Cair daqui Eu imagino que na mesa Também não vai dar Pra fazer nada Eu tirei os bagulhos Da mesa aqui Mas Vai dar pra fazer nada Pelo jeito Vem aqui A gente pode até Colocar ele aqui Mas Eita pega Pega o Jeff Hard Face Buster Face Buster By Jeff Hard Vem aqui Filha da mãe Oh louco Ih Drop kick Kill the Undertaker Que isso hein Que isso hein Filha da mãe Me jogou lá dentro Vamos Taker Vamos Taker Eita E Twist Twist Feito By Jeff Hard Ih Ferrou hein Pin falso Beleza Vamos lá Kick out Kick out By Faker Tá Vamos tentar o timing Vamos lá Levanta Isso Vem aqui Deixa eu devolver Filha da mãe Ele reverteu Toma Você reverteu uma Aí reverteu o outro Tombstone Pirot Driver 1 2 The Undertaker Bits Jeff Hardy On Smackdown Live Caramba No finalzinho Ficou tenso ali hein Rapaziada The First of Many Oh yeah É Foi um combate assim Dark match Tá Deu pra aprender Bastante coisa Defesa Timing A gente tem que Pra você ver Como é que o jogo Tá realista A gente tem que aprender A receber o golpe Tá Não ficar apertando Toda hora E aí na hora certa A gente defender Na hora que apareceu O botão ali Tá ligado Mas Vitória De The Undertaker Nos Smackdown Live Olha aí Very good Oh yeah Ganhamos mais 356 De De Dessa Dessa moeda Vai Dessa moeda Vambora I can feel a cold shell Letting up my spine I can feel a cold shell And it isn't mine It's the richest ghost I can feel a cold shell I can feel a cold shell